Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 3 aqui no canal, galera Com o nosso famigerado, amado e odiado ao mesmo tempo Dodge Charger, mano E vamos aqui continuar logo esse Club Race de Muscle Car Eu quero ver se a gente liberou uma coisa nova pra pôr aqui no motor Né? Porque a gente liberou bastante coisa, velho Deixa eu ver aqui se a gente liberou uma coisinha nova pra pôr no motor aqui, velho Como tu sabe onde que é, né? É Style? É isso aqui mesmo? Ah, liberou Mas não, velho, eu não quero isso aqui Não, mano Ah, os outros não é pra fora assim, mano Ah, e trollou, velho Tá Locked ainda os outros Com os motor pra fora, tá Locked ainda, velho Achei que já tinha liberado Que demora Mas galera, já deixa aí seu like, já se inscreve no canal quem não foi inscrito ainda Não sei se eu já falei isso, tá? Mas eu já tiver falado, quem não se inscreveu ainda, se inscreve Muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado mesmo aí por tudo Estamos aí com mais de 95 inscritos Estamos quase chegando nos 100 mil, galera Eu conto muito com o apoio de vocês pra chegar nessa marca E estamos aqui, galera, em San Diego agora Terminamos já o Club Race lá em Detroit, né? Agora voltamos aqui pra San Diego e vamos brincar com o Roar, mano Vamos lá Vamos brincar com o Roar que tá na hora, meus amigos E vamos juntar mais dinheiro Só que a gente tá com muito pouco ainda, velho Tá com só 50 mil, mano A gente não vai poder comprar quase nada de carro Estamos acabando, mano A gente já acabou com a Atlanta, já? Não lembro da gente ter feito os lá em Atlanta, mano Achei que a gente tinha feito só em Detroit Mas vamos lá, velho Acho que a Atlanta não fez não Vai ter que fazer lá ainda também Eu acredito que vai ter que fazer lá Aí já começa assim, mano É impressionante esse jogo, cara Impressionante Esse jogo aqui tem que ter muita paciência Caralho, velho Por que, mano? Por que, velho? É, agora aqui embaçou, viu? Aqui embaçou, galera Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Vamos dar uma atrapalhada aqui nesses amigos Só que aí eles me atrapalham, né? Que embaçou demais, velho Ah, mano Boa Nossa, voaram, é muito bom Mano, por que que virou isso tudo? Virou isso tudo do nada, mano Que isso, cara? O pessoal me comentou aí Pra eu colocar rodinha Aquelas rodinhas atrás Pra controlar Pra ele não empinar Mas eu acho que lá é muito feio, galera Mano, muito difícil controlar esse carro, mano Pra ele não empinar na arrancada Só que eu acho que lá é muito feio Eu prefiro que ele empine um pouquinho na arrancada E fica sem controle na arrancada Do que ter aquilo, galera Sendo bem sincero, velho Acho horroroso Pega o controle não Tentar avacalhar ele ali Não deu pra avacalhar Ah, achei que era Por um momento passando na minha cabeça Que eu tinha zone Ah, não Ah, não Meu Deus, cara Meu Deus Perde muito controle esse carro, mano Perde muito controle, velho Não tem como controlar Aí, velho Aí, cara Mano, não dá pra jogar esse jogo, cara Não dá Tem que ser maluco pra jogar isso daqui, cara Tem que ser maluco pra jogar isso Mano, olha isso, velho Pô, que sério, ô, mano Sério, velho Sério, mano Não dá, cara Não Para de bater em mim Para, velho Sai da frente, mano Tá louco Deixou em paz Para de me bater Vai embora, velho Pede o controle Mano, o cara perdeu o controle E ainda conseguiu virar certo Sai, mano Olha lá, velho Para de bater em mim, mano Tá louco, cara Meu Deus Toma, velho Bate aí, ó Fica por aí mesmo Avacalha o outro Isso Nossa senhora Tá difícil, viu Dois voaram aqui Ah, não era Ah, não Não, 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 não Boa Boa, boa Linda Só que agora Tô sem nitro, né Sem roar também Boa, cara Mano, o roar é excelente Mas os caras Estão andando muito mais Que o meu carro Vai Boa Perde o controle Ah, não vou ganhar Boa Boa, velho Aí sim, cara Meu Deus Que corrida difícil, velho O meu carro não anda tanto Igual o dele Nossa, velho Que dificuldade, cara Mano, eu vou passar mal Cara, eu vou passar mal Vamos lá 4.500 Meu Deus do céu Tinha que ter comprado Comprado o carro Classe B mesmo Bora Já apertei aqui Nem se Foi bom, velho Foi bom Tá bom Os caras Estão andando muito mais Que o meu, velho Polícia, velho Vira Boa Ah, velho O ar é muito bom, cara Nossa, velho Perdeu muito pouco controle Quando o cara tá reto Assim não adianta soltar, não Nem sei se eu peguei o caminho certo Peguei, peguei Tá bom Sai, mano Para de querer me passar Toma Toma Agora a polícia Ah, agora a polícia Mano, que isso Nossa, deu bom Nossa, deu bom ainda Isso aqui Isso aqui também Eu consigo dar restart Em toda corrida Acho que eu dei restart Provavelmente Vambora Ah, essa aqui é Nossa, essa aqui direta É muito difícil Essas aqui Essas aqui são muito difíceis Que isso, cara Olha lá, mano Como assim, velho Mano, que que é isso, mano Que que é isso Pegar o caminho E seguir esse cara aqui Ah, mano Não Não Mano, eu tô indo certo aqui Eu nem sei Ah Ah, essa velha É muito difícil, cara Esse jogo Ainda mais uma corrida Que não tem Eu não sei os caminhos Que tem que pegar Nossa senhora Olha o carro Que eu tô jogando Mano, se me atrapalhar Eu vou ficar louco Ah Ah Tá, beleza Vambora Mano, já vai acabar a corrida Segura o carro Que isso, velho A corrida é curta Ah, velho Os caras ganharam já, mano A corrida é curta, cara Não sei o caminho Não sei o caminho que eu faço Não faço ideia Do caminho que eu faço Esqueci aqui Não sei jogar Não sei jogar o jogo Não sei jogar o jogo Não adianta Não sei jogar esse jogo Não sei o que é que eu arranquei Não sei o que eu arranquei na frente agora O carro anda muito mais que o meu Eu perco o controle Eu perco o controle Os caras não perdem de jeito nenhum É, aí beleza Eu tenho que ser obrigado a pegar esse caminho Que os caras Olha lá, cara Ovelho Olha isso, mano Me fala se tem como Me fala se tem como jogar isso daqui Não tem a menor condição Vai, sai, mano Ah, não Não, não Não Que isso Ah Camil bosta É isso que é Camil bosta Camil bosta Eu não sei como é que eu faço, tá Não sei jogar essa corrida aqui, cara Eu não faço ideia Como que eu jogo essa corrida aqui Olha lá, velho Pegar por aqui mesmo, mano Olha isso, velho Mano, aí é ridículo, cara Tinha que ser menos ridículo, velho Meu Deus Vambora O cara tá lá na frente já, ó O cara já tá chegando Não tem condição, mano Não, não tem como Não sei o que eu faço, galera Velho, aparentemente Perdiu um caminho bom aqui, velho O problema é que eu tenho que manter nele, né E não fazer cagada Que é uma coisa impossível pra mim Não fazer cagada Tô em segundo, como? Que isso? Que que é isso, cara? Não Peraí Peraí Se eu perdesse essa corrida Eu nunca desinstalava o jogo Desinstalava o jogo, velho Pelo amor de Deus Perder essa corrida aí Acabou Acabou sério no canal Credo, velho Credo Acabou as corridas aqui em San Diego, velho Vou até fechar o vídeo aqui também, galera Nossa, tô muito nervoso, cara Sério, não vou aguentar, mano Espero que tenham gostado aí, velho Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda Peço desculpas por não ter um vídeo mais longo Mano, mas é isso aí, velho Você fica louco jogando isso aqui, galera Obrigado aí pelo apoio Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui